A oportunidade de dizer aos vereadores que a gente está convocando uma nova eleição da mesa diretora, que a gente vai marcar quinta-feira, às 18 horas e 30 minutos. Os vereadores, eu vou dar um alerta para o meu calendário. A gente vai marcar para quinta-feira, às 17 horas, que é 17, quinta-feira, às 18 horas e 30 minutos. Eu pedi os senhores vereadores para apresentar as suas chapas, protocolando na casa. A questão de hoje, Sr. Presidente, eu gostaria que o senhor colocasse mais uma vez o regime de terra em relação ao artigo 109, 110, que trata de resoluções, requerimentos, proposições, seja colocado em deliberação do penal. Diante disso, vou fazer minha justificativa. O porquê? O porquê o senhor, dia 28 de novembro, o senhor não encerrou a sessão, o senhor suspendeu. Então, eu gostaria até que colocasse em deliberação a mudança dessa resolução. Se tratando em quê? O senhor suspendeu a eleição, o senhor acabou de convocar novas eleições e registro de chapa. O senhor cumpra o que foi feito na eleição passada, porque o senhor suspendeu, já existe as chapas cadastradas, lidas e conste em ata. Então, o que o senhor deve fazer é reabrir a sessão do dia 28 e cumprir o que manda a lei. Por isso, eu peço aos nove vereadores e ao presidente que cumpra o regimento. Mude essa resolução, porque o senhor está convocando outra. E já existe uma suspensa. A sessão está suspensa, já com todas as chapas registradas, inclusive lido e registrado em ata. Agradeço a oportunidade do nome, presidente. Então, como eu vim dizendo, a resolução foi de autoria da maioria da mesa. Então, a gente vai votar e convocar novas eleições, que o parecer já foi votado, para dia 17, às 18 horas e 30 minutos. Então, os vereadores que queiram apresentar a chapa, para o protocolo na casa, até as 17 horas. Não temos mais nada. Antes de encerrar, fui aqui a falar dos vereadores que queiram fazer uso. Vereador Paulo Roberto.